Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Bom, basicamente, temos um nível de leitura entre as pessoas extremamente baixo, a ponto delas discordarem dos fatos, certo? Estarem em desacordo com os fatos, não concordarem com o que teoricamente demonstra a realidade, certo? Bom, outra coisa também é que quando uma pessoa lê o artigo inteiro da Wikipédia sobre qualquer assunto, independente do tamanho que seja, a pessoa parece que é inteligente, que é diferenciada frente ao nível de ignorância mesmo das pessoas em relação a qualquer tipo de assunto. A pessoa não tem a menor noção nem do que ela está fazendo nesse mundo, certo? E é disso que eu quero falar. É importante se ler de tudo, um pouco, certo? Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele vive despejando milhares, e quando eu digo milhares, são milhares mesmo, de PDFs sobre os mais diversos assuntos, em especial com ênfase para assuntos sobre misticismo, ocultismo, essas coisas, e em política, né? Ele é um reacionário, certo? E eu fui perguntar para ele o que ele lia, o que ele achava, e ele diz assim, olha, eu não leio tudo isso, eu leio só o que eu acho necessário. Bom, está aí a questão. Tudo é necessário. Se você quiser entender algo para discutir contra, você tem que ler, certo? Pensar, refletir, é um diálogo que você tem com o autor, certo? E que vai te enriquecer, quando você for, e eu digo isso no sentido de mentalmente, psiquicamente, né? Cognitivamente, quando você for argumentar com outras pessoas, certo? Porque senão, do contrário, você só vai ficar dizendo obviedades, só vai ficar na superfície das coisas e vai descobrir novidades que já são antigas, em alguns casos até caducas, mas que você vai descobrir como novas novidades geniais, certo? Ou seja, você vai reinventar a roda, é certo? Então, por isso, fica-se a minha... É o que eu digo, leia de tudo o máximo que puder. Obviamente, eu não vou dizer para você, por exemplo, pegar, por exemplo, ler o Adam Smith, o A Riqueira das Nações, que são cinco livros, e também ler o, como chama, o Capital do Marques, que são três livros. Mas leia, pelo menos, uma parte de cada um, certo? E depois você lê os comentadores, certo? Se você não entender nada, certo? Você lê comentadores, porque, assim, hoje com... Hoje com os YouTubes da vida, ironicamente, eu estou falando isso via YouTube, mas pelos YouTubes da vida, é você ver gente dando opinião sobre tudo, e sobre todos os assuntos, certo? E principalmente gente dizendo, olha, faça tal coisa para não falar bobagem, o mínimo para não falar bobagem, e por aí vai, certo? E quando eu digo isso, que eu quero que você tenha contato com os autores, certo? Contato com os autores, entenderam? E também pode ser que algo escrito há dois mil e quinhentos anos atrás ainda seja válido, como você vai saber se você não leu eles, certo? Então, e assim, e não digo isso nem como apenas, como, por exemplo, como historiador de dizer, das fontes primárias, ou nada disso, em relação às fontes secundárias, não, muito pelo contrário, porque o que se sabe da antiguidade também é fragmento, ou veio do império bizantino, foi preservado de lá, ou foi preservado pelos árabes e chegou ao mundo cristão, ocidental, certo? Então, por isso, eu digo, leiam os clássicos, leiam grandes autores, leiam também, reflitam com eles, porque eles tenham esse diálogo com esses autores. A leitura, por mais que seja um ato solitário, você com o livro, com o objeto de leitura, é um diálogo de você com a autora. E isso independente do gênero do livro que você estiver lendo, da função que ele estiver lendo. Por exemplo, um livro técnico de história, de jurídico, por aí vai, certo? e também é um módulo de você se preparar para ler essas coisas, certo? Por exemplo, você não vai poder ler um texto jurídico, uma jurisprudência comentada, por exemplo, dizendo, ah, isso não é justo, isso é errado, isso é imoral, isso é uma desonestidade. Não. Você vai, você vai ver que aquilo que está lá simplesmente é, certo? E você perde, assim, não perde, mas você deixa de fazer juízos coisas de valores, certo? E por isso, razão disso, é que você faz, que você faz esse diálogo. Você olha, lê tal autor e diz, isso é interessante, e isso talvez hoje não se aplique, e aí você até linka com outros autores que você já leu e discute, como se você estivesse discutindo com o autor, certo? Por isso, eu digo, leiam os clássicos, leiam os não clássicos, leiam de tudo. Vai saber, por exemplo, é que nem um dos meus livros de literatura favoritos, é o Jogos Vogazes, que se não me engano é dos anos 2000. Já Machado de Assis, eu tentei ler o romance, eu nunca consegui, eu achava aquilo chatíssimo. é certo, é que nem quando eu tinha que apresentar trabalho sobre ele no ensino médio, a gente lia o resumo mesmo, né, porque era muito chato, certo? Tem gente que adora, mas eu particularmente não gosto. já Graciliano Ramos, eu acho que é maravilhoso. Tolstói também, por exemplo. Mas assim, eu, em relação ao Machado de Assis, eu comecei a ler os poemas, depois os contos, e agora estou começando a ler os romances. pais que eles se tornaram mais toleráveis depois de tomar umas doses homeopáticas de Machado. Certo? E assim, e tem coisas que, às vezes, você não entende hoje, você lê, e essa é a importância de se revisitar, mas depois de um tempo com uma carga de vida, com uma carga pessoal, com uma carga epistemológica, diferente, com vivências de vida, assim, talvez o que aquele autor escreveu faça mais sentido. Certo? O passar do tempo. E eu não estou dizendo que tenha autores que sejam para só uma certa fase de vida. o que eu digo principalmente é que autores que vão fazer um sentido depois que você passar por certas experiências, às vezes ruins, certo? Mas, bom, para terminar, eu digo, leiam de tudo, leiam os clássicos e evitem comentadores, evitem vídeos e por aí vai. Certo? Eu digo isso porque você vai estar pegando a ideia de uma pessoa que pegou, às vezes, uma parte que ela achou interessante e ignora todo o resto. São poucos que pegam a ideia como um todo. Certo? Obrigado.